A Ministra da Justiça está a visitar várias instituições que estão sob a sua tutela. Hoje esteve no Supremo Tribunal de Justiça para deixar o sublinhado que o Estado está a tomar medidas para melhorar o funcionamento do sistema judicial em Cabo Verde. No quadro da visita aos serviços dependentes do seu Ministério, Joana Rosa deslocou-se nesta manhã de quinta-feira ao Supremo Tribunal de Justiça para inteirar-se dos ganhos e constrangimentos no funcionamento desta instância judicial. A governante apontou os frutos da reforma do setor como a instalação de tribunais de pequenas causas e de execução penal para aliviar os tribunais de comarca e consagrar os tribunais de relação de Sotavento e Barlavento e o Supremo Tribunal de Justiça fundamentalmente aos recursos judiciais. Tudo para combater a morosidade no sistema judicial e fazer acontecer a justiça em tempo oportuno. Nós sabemos também de todo o esforço que o STJ tem feito no sentido de debelar este problema, mas não dependerá somente da vontade dos juízes conselheiros, também de uma série de medidas que terão ainda que ser tomadas, avisando de permitir criar melhores condições de trabalho ao Supremo Tribunal de Justiça, dotar o Supremo Tribunal de Justiça de meios humanos também que os possam auxiliar de certa forma e outras medidas que estaremos a discutir a nível da aprovação daquilo que é o contencioso administrativo. Precisamos libertar o Supremo de estar enquanto instância de recursos e não como instância, portanto, decisões logo à primeira das decisões a um nível do contencioso administrativo. Para reduzir a avalanche de entradas de processos nos tribunais, o governo quer impulsionar o centro de mediação através da arbitragem e apostar mais na reinserção social para que os cabo-verdeanos continuem a acreditar no sistema judicial do país, um dos pilares fundamentais do Estado de Direito Democrático. Para que os cidadãos possam se sentir cada vez mais próximos daquilo que é a justiça. Claro que há desafios, são tantos os desafios. Há a consciência geral dos cidadãos cabo-verdeanos, daquilo que tem sido o setor da justiça. Os cabo-verdeanos reconhecem nos tribunais como uma instituição fundamental, um dos pilares fundamentais do Estado de Direito, aliás, a Constituição diz isso. Portanto, temos é que reconhecer e valorizar tudo quanto se tem feito. Palavras de reconhecimento da governante que foram bem recebidas pelos juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça ao acolherem a primeira visita da governante àquela instância judicial. Uma visita que coincide com o início das funções da senhora ministra da Justiça e ela vem partilhar com os juízes do Supremo Tribunal de Justiça, digamos, o seu plano para o setor. Como sabem, o governo tem uma função constitucional muito importante para criar as condições para o funcionamento da justiça e deu-nos enorme prazer escutar a senhora ministra e as ideias que ela tem para o setor e foi também uma oportunidade para ela renovar a solidariedade que já tinha manifestada, lembro-me, por ocasião das celebrações do 46º aniversário da independência, em que, de um modo geral, as altas autoridades do nosso país manifestaram o seu firme compromisso na defesa do Estado de Direito no nosso país. Portanto, resta-me apenas enaltecer mais uma vez a oportunidade desta visita da senhora ministra e renovar a nossa predisposição para, no respeito pelas atribuições de cada órgão de soberania, também encetarmos e darmos continuidade à cooperação institucional. Até porque a interdependência é a melhor forma de colaboração e de um trabalho árduo em prol da justiça e de um verdadeiro Estado de Direito.